Vou mostrar agora meus periquitos australianos. Aqui, olha. Então aqui dentro, meu arco-íris tá aqui, olha. Meu arco-íris. Ó. A fêmea dele ali, tá? Ali tá a fêmea dele, ó. Ali atrás estão os outros, não vai dar pra ver. Por causa que hoje tá meio nublado. Então. A fêmea do meu primeiro, dos meus primeiros, tá aqui do lado, ó, aqui no canto. Nossa, saiu já. Aqui, ó. A fêmea é dele e ele tá ali no escuro, ali no canto. Então, galera, esse foi o primeiro vídeo de Nave Animais. E Félix. Félix. Gala, espera um pouco. Meu cachorro tava arrancando o rabo do Félix. Aqui. Que gracinha de gato, né? Que gracinha de gato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uuuh. Tchau.